Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente no sensacional Resident Evil 2 Remake, continuando a saga do nosso querido, jovial e muito sujo titio Leon que aqui está nesse momento. Galera, estamos exatamente no ponto onde nós paramos anteriormente e no episódio anterior a gente passou uma cagaça absurda nesse corredor aqui fora que lá tem um leaker. Sim rapaziada, se você não viu os episódios anteriores ou se você perdeu algum episódio eu vou deixar o link para a nossa playlist aqui na descrição ou também no primeiro comentário fixado, beleza? Dito isso cara, já cheguem aí deixando aquele like porque essa série está uma delícia caras, eu estou me divertindo absurdamente trazendo essa série para vocês. E agora rapaziada é o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui ó, DCM, a gente tinha pego a foto para o código para a gente colocar aqui no segundo andar, na verdade eu acho que no terceiro andar né? Então vamos lá, cadê a zumbi maluca? Está morta mesmo? Parece que está morta. Vamos ver, 2F, era no 3F se eu não me engano. Na demo isso aqui tinha munição de magno, vamos ver o que a gente encontra aqui dentro porque várias coisas mudaram em relação a demo, algumas outras continuaram iguais. Vamos lá, DCM, munição de magno, beleza. É, agora é o seguinte caras, para onde a gente vai? A gente tem aqui um circuito, temos uma chave e temos uma pedra. Tá, isso não ajuda muito né? Ah, lembrei, lembrei para onde a gente ia. A gente estava indo, na verdade, para o lado oposto de onde a gente está aqui agora. Ih cara, aqui dentro tinha um leaker velho. Puta mano, tem leaker de tudo que é lado agora hein? Deixa eu abrir com cautela aqui. Ó, enquanto a gente está devagar, ele não escuta a gente. O problema cara, é que não vai ser meio difícil eu conseguir passar nessa... Meu amigo, não passou nem Wi-Fi agora hein? Nossa gente. Meu amigo, não passava nem conexão de Wi-Fi agora. Tá bom, a gente estava indo para o outro lado, o lado oposto. Eu só vim aqui, na verdade, para a gente colocar esse código, porque havíamos aberto uma passagem. Ah, e teve também gente, o episódio do Marvin. Se vocês não viram o episódio do Marvin, eu aconselho que vocês vejam. E a gente ainda precisou do código desse cofre aqui. A gente não pode esquecer dele. Tá, era aqui mesmo? Era aqui mesmo? Ô meu queridão, e aí? Tudo certo, meu consagrado? Não, você não vai me pegar. Apesar de toda a sua malandragem. Eita. Que cabecinha resistente hein? Morreu mesmo? Tá. Era uma porta que nos levava aqui para uma área externa. Que era nesse local, acho que não é essa. Acho que é essa aqui ó. Eu lembro que ela era meio metálica. É, essa aqui mesmo. Vamos pegar essa planta azul que a gente tinha ignorado aqui antes. E... Esse detalhe está me chamando a atenção cara. A gente está vindo muita planta azul. Eita, caramba! Oh, dá pra subir hein, Leon. Mandando parkour aí, dá pra subir hein. Aqui está a carcaça do helicóptero. Tá. Estava na cara que essa água não ia dar certo né? Calma aí, deixa eu pegar isso aqui gente. Rapidaço. Beleza. Mais uma planta vermelha. Eu vou misturar nessa azul aqui. E eu estava falando que está vindo muita planta azul cara. Aqui está pegando fogo bicho. Não dá pra passar. Então só nos resta ir pra cá. E olha só cara, essa área externa aqui ó. É bem conhecida dos jogadores de rei. Ela está bem parecida até. Obviamente né. A chuva deu um ar diferenciado. Eles mudaram as plantas verdes de lugar. Vamos fazer um bolão verde. Vamos fazer um bolotão verde. Pronto. Esse aqui meu amigo, isso aqui cura até... Gonorréia. Gonorréia. Não me perguntem da onde eu tirei isso. Ah, a gente mudou... Acho que a gente vai mudar o curso daquela água. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Ah, zumbi de short! Que saudade que eu estava de você, zumbi de shortinho. Olha aqui esse trouxa aqui. Ah, mano. Eu não acredito, cara. Estou querendo ver o zumbi de shortinho. O cara está tirando o seu brilho. Olha lá aí, gente. A famosa... Zumbi de short do Resident Evil 2. Bom, aqui a gente encontrava a manivela. O que é isso? Pólvora. Tá. Vamos armazenar aqui. O que é isso aqui? Um tênis. E uma safe room. O que é isso? Ah, olha a chave aí, galera. Vamos dar uma inspecionada, né? Sempre bom examinar os itens. Chave de paus. Ah... Aqui está para a gente salvar. Acho que eu não vou salvar agora. A gente tem dois lugares que eu me lembro. Opa! Oi! Oi! Ah, cara. Olha quem está lá fora, cara. De novo esse... Mano! Mano! Mas que besola dura, hein? É sério mesmo que eu estou com quatro disparos de pistola? Tá vendo, cara? Aquela quantidade de munição que a gente tinha no início parecia muita. Mas não era tanta não, cara. Até porque... É... Eu não matei muitos zumbis, não. Vamos ver se agora a água vai certinha. Mas... Que massa. Aqui tinha uma munição de pistola no Resident Evil 2 original. Tá, então peraí, caras, ó. Eu tenho quatro munições. Ai, meu Deus. Tenho alguns tiros de 12 aqui. Inclusive, vou até recarregar 12 já. E a gente tem a chave. Essa chave aqui, se eu não me engano, a gente vai usar lá embaixo. Onde é que a gente encontra aquele cara com a boca serrada. E tem uma portinha aqui embaixo que a gente também usa ela. Opa, menino. Oi, tudo bem? Ai, cacete de agulha, velho. Mr. X. Aqui é chamado de Tyrant. Nossa senhora. Eu não vou nem me atrever a dar tiro nisso, Jesus. Ai, meu... Corre, Linho, corre, Linho. Nossa, mas passou. Nossa, gente. Nossa, corre. Corre, Linho, corre, Linho. Corre, Linho. Olha o que o menino fez. Ai, caramba, velho. Esse bicho vai me perseguir mesmo? Eu não acredito nisso. Calma aí, calma. Onde é que eu tô, velho? Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, ele tá vindo atrás de mim, gente. Ele tá vindo atrás de mim, gente. Aqui tinha uma porta. Eu lembro. Nossa, cara. Meu amigo. Aqui, ó. Exatamente esta porta que eu me referia. Aparentemente ele sumiu. A famosa porta do espelho. Opa. Que isso, amigo? Que isso, amigo? Pólvora. Ah, vou fazer uma muniçãozinha de pistola, velho. Isso que ele tá querendo alcançar alguma coisa, né? Relatório de confisco. Data. 14 de agosto de 1998. Local. Sala de espera de segundo andar. Motivo para confisco. Homem suspeito encontrado no local. Quando confrontado por um policial, fingiu confusão para tentar escapar, mas foi detido uma anotação que ele trazia foi confiscada. Observações. Todo mundo já sabe quem é, mas trata-se de Justin Hanson. 39 anos, residente local, solteiro e freguês da nossa cadeia. Não chega a ser um sujeito ruim. Só meio que um cleptomaníaco desmiolado. Mas é inacreditável que ele tenha tentado passar a perna em alguém justamente numa delegacia. Há um pedaço de papel em um saco plástico. Hum, ali, ó. Isso que eu tava falando naquele outro código. Não precisava estar escrito o código. Era pra pessoa, pelo menos, dar uma sacada. Seis esquerda, dois direita, onze esquerda. É o segundo cofre. Opa! Me parece que essa caixa tem um lugar perfeito pra gente colocar a nossa pedra vermelha. Hum, finalmente vai sair o mofo dela que tava ali. Distintivo da Stars. Opa! Caraca, velho, que maneiro. Pera aí, não, não, pera aí. O distintivo virou um pendrive, caras. E vocês estão ligados onde é que a gente tem que usar um pendrive, né? Pô, queria um desse aqui de verdade, hein? Ô, Capcom, faz uns pendrives desse aí pra gente. Aqui é uma cena clássica onde o Licker quebra isso... Opa, espelho. Uma cena clássica onde o Licker quebra isso aqui. Tá, Heart Key. Nossa, velho, o espelho me deu um maior susto agora, mano. E você vai continuar aí, meninão. Agora eu tenho que ir lá naquela outra porta e tenho que ir lá no cofre. Vocês viram quem tá ali? Nossa, cara. Nossa, cara, ele tá por aqui. É aqui, 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 é aqui. Apertei até o botão errado, mano. Eu tô nervoso com esse bicho atrás de mim num grau que você não tem nem noção. Seis esquerda, duas direita, onze esquerda. É, onze ou doze? Eu vou ter que abrir o papel, não tem jeito. Seis esquerda, duas direita, onze esquerda. O que é isso, bicho? Hum, freio de boca pra Matilda. Hum, gostei, hein? Tá, mas qual que é o benefício disso? Será que ele dá mais mira? Pistola, capacidade... Tá, não sei se ela vai me dar mais força. Opa, que isso? Que isso? Eu tô escutando ele, mas não tô vendo. Cadê você? Cadê você? Tá aqui. Meu nariz cussou na hora, velho. Que merda, que merda, que merda. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Tá, tá, calma aí. Não, não, vai ter que ser por aqui? Não sei, velho. Não tô conseguindo pensar. É aqui, é aqui. Ai, leak! Ai, meu Deus do céu. E agora? O que é pior? Não sei. Ai, leak! Ai, meu Deus do céu! Tá vindo leak, Mr. X, tudo, tudo, tudo. A porta é aqui, a porta é aqui, a porta é aqui. Vou ter que usar o bolão, velho. Não sei se eu arrisco tomar mais uma porrada, acho que eu vou arriscar tomar mais uma. Opa, que isso? Que isso? Ferramenta. Ah, tô ligado. Isso aqui eu acho que a gente vai usar lá na biblioteca. Acho que isso a gente vai usar lá na biblioteca. Chave de paus. Já pode descartar. Olha lá, já tá com vermelhinho. Ai, calma aí, a gente tem que ir na Stars. Onde é que era o da Stars, mano? Não tô conseguindo lembrar de jeito nenhum. Calma aí. Tá, lembrei. O da Stars, a gente tem que passar pelo... Pela parte onde é que tá o... Onde é que era aquele gajo. Tá, lembrei. Tem coisa aqui. Pega, pega ali um! Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, tá ali. Ai, meu Deus do céu. Agora tem leaker ali fora. Tem tudo, velho. Volta, volta que dá. Volta que dá. Vai na fé, vai na fé. Leaker não me pega. 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 Caraca, esse bicho vai ficar me perseguindo mesmo, velho. Caraca, vocês perceberam que ele tá na safe room ali? Na sala segura? Calma aí, onde é que eu tenho que ir aqui agora? Ele tá subindo escada, velho. Ele tá subindo escada, velho. Corre! A boinazinha aqui, ó. Tá bom. Tamo vivo. Mano. Cara, leaker. Mais Mr. X não dá, não. Ó, sala de armas. Agora eu acho que vai dar certo. Abriu. Ué, dá pra eu pegar o pendrive? Estranho. Dá pra eu pegar o pendrive, velho. É sério que eu tô sem espaço pra Magna? Sério mesmo? Carta a agentes da Stars. Aos meus amigões da Stars. Como anda a vida aí na velha delegacia? Se virando com o velho Irons? Eu? Eu? Acabei de voltar de um encontro com uma gata. Vocês imaginam o que a gente ficou fazendo debaixo do guarda-chuva enorme dela? A Europa é incrível. Um mês só não chega nem perto de ser o bastante pra ver tudo. Talvez eu prolongue minhas férias por mais seis meses. Barry? Nem pense em vir pra cá. Não quer fazer as bonitinhas chorarem, quer? Então deixa as gatas pra mim. Jill, se a Claire tentar entrar em contato com você, pode dizer pra ela que eu tô bem. Chris Redfield. Olha só, hein? Aqui é uma carta direta do Chris. Dizendo que ele tá se divertindo na Europa, cara. Que maneiro. O Chris sempre meio babacão, né? Assim, tipo, meio, né? Toscão. Caraca, mano. Maneiro, maneiro. Isso aqui é bom do remake, cara. As coisas mais bem explicadas, sabe? E eu sei que o termo que a Capcom tá usando não é remake. É reimaginado, né? Mas é um remake, cara. Não deixa de ser remake. Bom, caras, eu vou meter o louco aqui. Eu sei que é uma planta azul que vai ser desperdiçada ali, mas eu vou usar porque... Calma aí, papai, que eu quero ver você. Se liga nessa Magnum, galera. Caraca, velho. Cacete, mano. Aí sim, hein, Chrisão. Chrisão, mole. Eu que falei Chris. Aí sim, Leonzão. Tá. Mas infelizmente eu não vou usar agora. Se eu não me engano, galera, tem uma porta pra usar o Diamond Key aqui à minha esquerda. Deixa eu ver. É que a gente matou o Licker, né? É, aqui tem uma pra Diamond Key. Pior que eu acho que... Ó, vamos ver. Descarta a chave. Ó, que sacanagem. Acabei de usar a planta, né, mano? Que vacilo. Deixa eu ver o que tem primeiro. Isso aqui é... Gostei. Isso aqui, caras, a gente vai usar... Deixa eu botar aqui. Provavelmente vai sair a próxima tecla aqui. Aí a gente vai poder pegar a outra pochete. Vamos lá, o joguinho da memória de novo, que eu sou péssimo. Vocês sabem disso. Opa, olha só. Ué, não era esse com esse? Ah, calma aí. Sou péssimo nisso aqui, cara. Tipo, dá até raiva. Tá, esse, esse. Esse, esse. Esse, esse. Agora eu vou errar, quer ver? Ah lá, acertei. Caraca, parece muita musiquinha do Zelda nessa parte ali. Beleza. Pegamos aqui a tecla. Ai, meu Deus, gente. Eu tô nervoso, velho. Ô, mano. Sabe de uma coisa, velho? Eu tô esquecendo de pegar a engrenagem que tá lá em cima que a gente deixou. Vocês lembram disso? Puta merda, meu amigo do céu. Como é que eu vou sair daqui, velho? Assim. Trouxa. Vou ter que passar. Boa. Agora, peraí, galera. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Onde é que ficava aquele negócio mesmo? Onde é que ficava aquela engrenagem, cara? Calma aí. Vamos fazer o seguinte. Meu amigo. Que tensão absurda. Será que a gente consegue stunar esse Mr. X? Com certeza deve dar pra stunar ele. Meu amigo, ele tá aqui atrás de mim, velho. Ai, Jesus. Calma aí, Mr. X. Eu posso usar o baúzão com ele aqui mesmo? Vou botar isso pra cá porque a gente pegou. Não sei se vai ter uso ou não. Apesar que não tá pra descartar isso aqui, hein? Tá esquisito. Posso usar essa munição de magno pra cá também? Ai, ai, ai. Eu não sei pra onde é que eu vou primeiro, velho. Vou passar essa granada pra cá também. Tá, eu quero pegar essa tecla aqui, ó. Tá, vamos na tecla. Enquanto isso, eu vou lembrando... Será que dá pra salvar? Nossa, eu vou salvar com o bicho vindo atrás de mim, mano. Vamos lá. Aquele save de baixo ali é de backup, tá, caras? Eu fiz há um tempo atrás. Inclusive, eu vou até fazer outro daqui a pouco. Aqui tem leak aí, né, velho? Meu amigo do céu. São muitas emoções, meu amigo. Vai, bota essa merda aí. 203. E o outro era o quê, mano? Vou ter que ver. Deixa eu ver. 203 é a pochete, vai. Eu chamo de pochete, é o extensor de... De inventário ali. O bicho tá vindo, cara. 102, 103. Ele tá vindo, cara. Vai. Não! Ele vai entrar aqui, não vai, velho? Ele entrou. Ele entrou. Vai, pega, pega, pega! Vou tentar stunar ele, velho. Ah, não! Eu não acredito que eu errei esse tiro de magna. Meu Deus do céu. Pera aí, meu amigão. Pera aí, meu amigão. Pera aí, que o bagulho agora ficou ruim, hein? Eu tô sem planta. Nossa, tomou agora. Caiu, 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 caiu! E o leaker ali fora? Ah, mano, esse leaker ali vai me matar, velho. Ah, não, velho. Better get moving. Consegui. Baú, 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 baú. Ele stunou, gente. Ele stunou. Vai, 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 vai. Calma aí, que eu tenho que pensar o que eu vou fazer, gente. Calma aí. Eu vou botar... Opa, eu mandei minha pistola pra lá, velho. Pera aí, volta. Volta, Matilda. Calma aí, cara. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer aqui, mano. Calma aí, calma aí. Eu tenho a alavanca, que eu posso usar na biblioteca. E eu tenho que pegar... A... A engrenagem. Onde é que tava a engrenagem? Tá, a engrenagem é ali em cima à direita. Não sei se eu vou na alavanca ou na engrenagem primeiro. Acho que eu vou na alavanca que tá mais perto, mano. Nossa, velho. Que loucura. Que loucura. E ele deu uma parada de me perseguir, né? Mas por quanto tempo? Isso aqui só pode ser aqui, mano. Não tem outra saída. É. Beleza. Isso aqui também mudou, né? Em relação ao Resident Evil 2 original. A gente tem que fazer uma passagem, é isso? Opa, eu já tô escutando ele vindo. Ah, não. Ah, não, cara. Como é que você tá aí, bicho? Mano, eu preciso empurrar o negócio aqui, velho. Ah, não. Já dá pra passar. Meu amigo do céu. O que que é isso? Sobe, Leon. Sobe, Leon. Sobe, 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 sobe. Será que ele sobe escada? Caraca, tamo lá no último andar. Aqui tinha leaker no original. Cara, eu não sei nem o que fazer. Ui. Caraca, tamo lá no último lugar. Caraca, tamo lá no último lugar. Caraca, tamo lá no último lugar. Ai, Jesus Onde é que eu tô? Ah, eu tô na sala do relógio Que isso? Ah, mano, era pra pôr engrenagem, velho Olha só, mano É porque aqui era a sala do relógio mesmo Não era exatamente aqui Mas era nesse terceiro andar Calma aí, gente Calma aí que ele tá vindo atrás de mim, velho Ah, beleza O que é isso? Pálvora grande Sem saída A gente vai ter que ir lá buscar a engrenagem, gente Vamos lá Plano de conserto Torre do relógio oeste da delegacia Devido ao alto valor cultural do sino Vou chamar um especialista para fazer o conserto Repasso os detalhes quando chegar ao local Mas, enquanto isso Não vou deixar o sino ser danificado Já que a sustentação está ameaçando o CD Ok Ah Ah, é verdade Vocês lembram lá que naquela carta Que a gente pegou lá no presente Cara, ele tá andando por aqui, gente Ué Porque aqui, no original A gente usava a engrenagem e a crank A crank já foi Descartada Porque não precisava mais dela Tipo assim Podia descartar Saca? Ué Tá, vamos lá buscar a engrenagem logo Vai, vai, vai Pior que tem lá do outro lado Não sei o que tem do outro lado Eu queria ver Mas não vou agora, não Vamos lá pegar a engrenagem logo Ele tá bem aqui, véi Ó Ó Tô escutando ele andar aqui, mano Cara, que bicho nojento Cara Tipo, a gente stunou ele O stun não durou nem um minuto Puta merda Volta ali Volta ali Volta 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 que deu muito ruim Tem uma planta aqui Deixa eu pegar Parece que ele não entra aqui, né Ou é impressão minha É Que ele não entra, não Bom Pelo menos não entrou, né Ó Dá pra saber que ele tá indo pra lá Meu amigo Já que eu tô aqui Deixa eu ver logo o que que tem aqui Vai Vamos ver logo o que que tem aqui Que a gente já Aprende essa área aqui Porque Nossa Mas graças a Deus Que eu vim aqui, cara Tipo, porque é justamente aqui Que eu ia vir Eu ia dar uma puta De uma volta, velho Pra chegar até aqui Nossa Mas que coisa linda, velho Sabe o que que eu tô achando? Eu tô achando que quando a gente atira Ele bem aparece Apareceu, não Olha a delegacia daqui de cima Louco demais, mano Tá, vamos ver aqui Encaixou Beleza Beleza Agora onde é que é essa escada? Pera aí Ah, aqui tem uma outra parada, velho Cara, esse som dos passos dele andando perto Dá um Um puta de um cagaço, velho Pô, linho Dava pra esticar o braço e pegar ele Ah, engrenagem pequena Entendi Então a gente vai botar isso aqui lá embaixo Olha o relógio aí, ó Então a gente provavelmente vai botar isso aqui ali embaixo Porque aqui a gente usava a crank ali embaixo E em cima usava a engrenagem Agora eles mudaram Deixa eu ver E aí E aí Tá E aí Ah, acho que eu entendi Acho que a gente vai ter que pôr essa aqui lá em cima Nossa, que som horroroso, cara Ele andando Esses passos dele Dá muito Nossa Dá um nervoso Coisa de pesadelo isso Aí, ó Foi Boa Isso aqui é massa encefálica, rapaz Isso aqui é pra pensar Não é pra botar chapéu, não Pô Meu amigo Quer dizer então que tudo isso aqui Quer dizer que tudo isso aqui Foi simplesmente pra derrubar a caixa Sério, é o mesmo Cara, até com uma cadeira dessa aqui Você derrubava essa caixa, véi Tá Agora é o seguinte, galera Olha só Pegamos o componente eletrônico Agora como é que a gente chegava até o estacionamento? Calma aí, ali a gente cortou o caminho pra onde? Tá, a gente saiu ali do outro lado Calma aí, manos Calma aí que eu tô meio perdido A gente saiu por ali Por aqui a gente vai pra lá Tá Lembrei por onde a gente vai Sabe onde é que é? Por onde a gente saiu Foi aquela porta Cadê o bichão? Tá aqui? A gente saiu por aquela porta Opa Ah, não desceu, mano Puts, mano A gente tinha tudo pra sair ileso dessa, véi Caraca, que nervoso esse bicho vindo atrás de mim, mano Eu ainda Eu ainda não tô totalmente familiarizado com a delegacia, gente Eu ainda não tô totalmente Eu só precisava de um segundo pra pensar Qual o caminho mais perto Passar por aqui Sabe onde é que é? É lá onde é que o cara é cortado ao meio É só a gente descer e reto ali, ó Onde é que o cara é cortado ao meio É por onde a gente voltou do parking lot É lá pra onde a gente tem que ir agora Tá o capiroto vindo atrás de mim, véi Me deixa, bicho Tipo, eu fui muito pra trás E a véia Olha, olha isso Olha isso Foi por aqui, ó Foi por aqui Ah, mano Tu não tá vivo ainda, não, véi Calma aí Aqui tem um saving roll Vai, 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 vai Aqui tem um lugar pra gente dar um respiro aqui Que não tá dando, não, mano Sério, é o mesmo Tem uma planta vermelha aqui? Não Vou combinar duas dessas Tem uma pólvora grandona Acho que essa aqui a gente faz magno, né Deixa eu ver se eu tenho uma pólvora comunzinha Não tenho Meu amigo Que coisa absurda, véi Tá É... galera Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar que a gente tá num lugar mais calmo aqui Olha o cara andando, mano Calma, vou até... Não, vou ficar aqui mesmo Apagar a luz Sei lá Bom, galera Seguinte A gente vai finalizando nosso episódio por aqui Espero que vocês estejam gostando É... Não se esqueçam de se inscrever no canal Você que não é inscrito Cara, se inscreve aí A gente tá chegando à marca de 900 mil inscritos Então seria incrível se você puder se inscrever pra ajudar aí E... Não se esqueçam também de deixar o seu like Compartilhar com os amigos E se você perdeu algum episódio Vai aqui no link da descrição E é isso aí, rapaziada Até a próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho